Uma mulher foi socorrida depois de ser atingida por um carro que seguia na contramão na rua Raul Soares, no centro de Caratinga. O carro estava na contramão, o carro na contramão. Aí já é outra coisa, aí já é outra coisa. O acidente aconteceu na manhã dessa quarta-feira. O motorista, ele é de Inhapim, né, e disse que saiu da... Quem é? É a motorista, né? É, ele era de Inhapim e que saiu da rua João Pinheiro, acessou uma das travessas e seguiu pela rua Raul Soares na contramão. Ela, a condutora, né, alegou que desconhecia que o trânsito naquele local seguia sentido contrário. Será que não tem placa lá? É importante saber isso, né? Até porque o gestor tem que colocar a placa lá, se não tiver, né? Se não tiver, tem uma coisa errada. Com o impacto da batida, o parabriso do carro ficou danificado, né? É, mas o principal aí é a questão da vítima, né? A vítima foi imediatamente socorrida e a motorista do carro ficou no local aguardando os procedimentos das polícias civis e militares. Porque a perícia tem que comparecer, né? A gente não tem informação do estado de saúde da vítima, no momento que normalmente o hospital não fornece isso, né? Mas aí tem que chegar a perícia para fazer os trabalhos, né? Fazer os cálculos. E quanto à condutora, né, que é de outra cidade, está visitando a cidade de Caratinga, né? São cidades próximas. Mas é importante, né, que observe as placas. E aos gestores, se não tiver a placa lá, tem que colocar, né? É, normalmente quando a gente chega assim num lugar que a gente não conhece muito, a gente dá uma olhada antes, né, Lamonier? É, dá uma espiada. Você só está passando carro para o lado de cá? Será por quê, hein? É porque não pode ir para o lado de lá. Eu costumo olhar também, quando eu entro na via, estacionamento. Se o cara está estacionado de frente, fala, opa! Peraí, tem um trem errado aqui. É, mas melhoras aí para a mulher que foi atropelada. E tranquilidade para a condutora que fez certinho após o acidente, né? Até o acidente ela fez muita coisa errada, mas após o acidente ela fez tudo certinho. Que é ficar no local, prestar o socorro, prestar as orientações das autoridades. Isso é o correto.